E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera. Hoje eu vou trazer aqui mais um episódiozinho aqui de Pokémon Nameless. Eu vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser jogar esse Pokémon. E é um Pokémon que ele tá modificado, é basicamente canto modificado, né? A gente jogou um bocadinho dele. E estamos aqui, ó, deixa eu até dar uma lembrada. A gente tá em Viridian, que a gente derrotou o nosso rival. E estamos com o nosso Frogardier, eu vou até mostrar pra vocês já, já. Deixa eu só curar ele, né? Que ele não tava 100%. A gente voltou aqui pra Viridian, só pra gente se vingar do maldito do nosso rival. Tá aí o nosso Frogardier. Deixa eu lembrar aqui quais as moves que ele tá. Waterpools, Quick Attack, Leak e Pound, beleza? Então, cara, a gente vai ter que atravessar rapidinho aqui a Viridian Forest aqui em cima. E provavelmente a gente vai tomar, pegar, né, rumo lá pra Cerulean. Onde a gente vai ter que enfrentar a Misty, né? Provavelmente. Eu não lembro, cara, se o Brock tava com pokémons diferentes dos pokémons que ele tem normalmente, né? Será que a gente pode ir matando? Não. Eu achava que o Leak ia matar ele de uma vez e nem matou. Mas, enfim, a gente tem força suficiente pra matar os pokémons em um ataque só, eu acho, né? Ó, não foi. Enfim, vamos tentar. Estamos em Pilter já, né? E vamos tentar pegar o caminho ali pra Cerulean, cara. Eu vou tentar. Se bem que é experiência de... É, vamos ver, vamos ver. Tô vendo aqui se a gente não compra um repelente pra gente poder ir mais rápido ali, né? Vamos de Waterpools, então, no Flatting. Vamos de Waterpools e no Starly. E vamos de Waterpools e no outro Flatting também. Lembrando aqui que parece que tá na geração de Kalos, né? Eu não tenho certeza. Eu não sei se vai além de Kalos, pra falar a verdade. Eu não sei se vai... Se tem a Lola, né? Digamos assim. Mas a gente já sabe que... Temos até o Pokémon X, né? Até a penúltima geração, entre aspas, né? Quer dizer, agora é a antepenúltima porque agora a última será... Vai ser no final do ano aí. Vai ser Sword and Shield, né? E lá vamos nós. Lembrando aí que se você tem alguma hackyron interessante pra me mostrar, cara. Diga aí nos comentários. A gente vai jogar... Isso aí era um... Cascun, Cascun. Não é Shiny não, né? Eu não tenho certeza agora. Era um... Ele tava num negócio roxo ali, né, mano? Enfim. Nosso Frogadier está no nível 19. Vamos dar uma curadinha nele ali na moral. Pra ele ficar 100%. Pra gente poder continuar o nosso caminho pra cá, beleza? Vamos indo pra cá. A gente vai ter essa batalha aqui. Tem que lutar contra o menino do Short, mano. Derrotamos a Nidoran dela. O Nidoran também. E a Putiana também. Conseguimos o nível 20 com o nosso Frogadier. Ele quer aprender Smokescreen, né? Cortina de fumaça, mas eu não vou colocar. E vamos batalhar com o menino do Short. Ih, rapaz. Ah, vai Waterpulse mesmo. Eu falei, rapaz, que talvez ele acertasse um ataque elétrico ali que podia machucar, né, mano? Mas a gente se deu bem de toda forma. E vamos lá contra o Scatterbug. Derrotamos ele rapidinho. O Stupa também. E o Vivillian. Vivillian é um Quick Attack pra gente finalizar. Ele não tinha caído, né? E agora essa Moçoila. Ô, Moçoila. Batalhe comigo. Ah, tem um Flabebé. Vamos batalhar. Vamos usando o Quick Attack. Acho que o Waterpulse não ia derrotar ela, né? E o Frogadier pegou. Olha só, ela tá pedindo o nosso número. Vamos deixar o nosso número com ela. Pra se ela quiser batalhar, né, a gente usa o número dela. Inclusive, o que que tu tá fazendo aqui, meu amigo? Ei, você sabia disso? Eles chamam ela de árvore de mel. E elas estão em todo acanto. Se você pegar mel dela, na parte de trás dela, e voltar no dia seguinte, você pode encontrar um Pokémon nela. Bom, deixa eu começar aqui pra você. Tome isso. Ele deu mel pra gente. Ouvi rumores de que algumas árvores de mel tem alguns Pokémons raros que podem ser encontrados na maioria das árvores. Sempre vai ter uma coisa nova pra encontrar. Interessante. Muito obrigado ali pro rapaz. Vamos curar aqui o nosso Pokémon. Aqui tem uma pessoa que vai ter um Madcarp, né? Mas eu quero ver se a gente pode... Ó, tem um cheiro doce no ar. Você quer colocar o mel na árvore? Vamos colocar pra ver qual Pokémon que vai aparecer, mano. Ei! Será que é o Pokémon? Não, não é. Não é o Pokémon novo, não. Quero colocar... A gente colocou negócio de mel atrás ali. Engraçado, a gente tá colocando mel, mas não tá aparecendo, né? A gente vai ter que esperar, provavelmente, o dia passar, né? Pra aparecer um Pokémon maneiro. E, bom, vamos tentar seguir o nosso caminho aqui. Eu tô tentando dar run aqui na caverna. Mano, acho que eu vou meter um repelzinho, sim. Vamos comprar um repelente ali em Pilter rapidinho. Vou até salvar aqui rapidinho. E daqui a pouco a gente tá voltando, beleza? Vamos comprar ali em Pilter. Beleza, galera. Comprei 10 repelentes aqui. Vamos usar um repelente, então. Usamos aqui um repelente. Vamos batalhar aqui com a primeira moçoila. Ela tem uma Clefairy. Ela tancou ali o nosso Water Pulse. Vamos mandar outro. E conseguimos derrotar ela. Olha só, ela quer deixar o número dela com a gente. Vamos batalhar contra esse cara aqui. E vai ter um Spurpa! Vamos indo de Water Pulse, cara. Vamos seguindo de Water Pulse, porque... É o nosso move que dá mais dano, né? Ele é um Stab Move. A gente conseguiu um Paralyze Hill. E vamos continuando pra cá. E pra baixo agora. Usar mais um repelente. Vamos pegar essa Pokébola. Uma Potion. E um Nerd. Um Nerd. Ele tem um Cup 2. Eu acho que... É, bate normal. Bate normal. Eu achava que não ia... E aí o Hooper... É, o Hooper foi derrotado também. Mas enfim... Eu tô trocando o número com todo mundo que tem, né? Pra gente poder rebatalhar com ele uma hora. Qualquer hora, né? Com eles. E maravilha. Spurpa! Water Pulse. A gente tem 20 Water Pulse, né? Dá pra gente usar alguns, né? Water Pulse. Derrotamos a Vivilian. E o Kambi. Maravilha. ProGuardia é aquele negócio, né, mano? É futuro Greninja, né, mano? É muito forte. Vamos falar com esse cara. Ele tá escavando fósseis. E de vez em quando o Brock ajuda ele. O Brock ajuda ele a caçar fósseis. Ok. Vamos lá. Ela tem um Flatting. Vou usar um... Um Water Pulse. Derrotamos ela. Bell Sprout. Bell Sprout a gente vai de leak até paralisar. Paralisou. Agora é o K-Ataque. Boa. Derrotamos. Maravilha. Vamos batalhar contra este cidadão. Ele tem uns Lakote. A gente... Eu não... Eu acho que eu vou tentar ir no Quick Attack. Porque o Quick Attack não arrancou muito não, né? Pelo que a gente pôde ver. Water Pulse. Numa Rape. E derrotamos. Liu Pup. É, não vai dar. Eu sempre penso em usar leak. Mas pokémons normais não tomam, né? Esse tipo de dano. Deixa eu pegar essa pokeboleta. Uma Moonstone. Gente, eu vou ler um Nidoran. Talvez. Water Pulse no Aron. Ele tem Sturdy provavelmente. Click Attack pra gente finalizar ele rapidinho. Fampi. Water Pulse no Fampi. E a gente derrotou ele. Meditite. Water Pulse no Meditite. E a gente derrotou ela também. Vamos ver o que tem aqui dentro. Normalmente tem uma... Uma batalhinha pra fazer aqui, né? Vamos usar mais um Repelente. O Repelente tá tudo indo embora. Meus... Meu dinheiro. Um Noibat, cara. Olha só. Que bonitinho. Noibat que me lembra muito o... O VanBet do Lumen Legacy que tá pra sair, mano. Estamos empolgados aí pra ver o Lumen Legacy saindo. Daqui a pouco deve sair. É, eu espero, né? Já tem... Já faz um bom tempo que eles estão nessa de sair ou não. E a gente conseguiu, cara, alguns moves, né? Pegando os TMs. A gente tem o Thief que bate 60. A gente tem o Rock Tomb que bate 60 também, só que eu tô tipo pedra. Foss Swipe bate 40. E o Infestation que bate 20. E fica batendo por um tempo, né? Bom, vamos continuar então o nosso caminhozinho no Mount Moon. A gente precisa de tomar cuidado pra não gastar muito PP, né? Eu espero que a gente tenha Adder. Eu acho que a gente não vai ter Adder. A gente só tem 4 moves desse. Vamos tentar seguir no Quick Attack aqui. Ele trocou de Pokémon. Foi derrotado ali o... Esqueci o nome do Pokémon, mano, que se substitui. Mas a gente derrotou ele rapidinho. Vamos poder continuar o nosso caminho. A gente tem 4 Water Pulsos. O nosso... Obviamente o nosso Fragardier vai tancar, né? Isso tudo. Mas vamos tentar seguir no Quick Attack pra gente não gastar o nosso PP de Water Pulse. Quando a gente precisar. Igual agora. Agora era o Water Pulse na cara desse bicho, né? E conseguimos derrotar ele. Vamos agora pro cara do Fóssil. Kinnamu! Eu não sei que diabos é isso, velho. Eu vou dar leak. Ele paralisou a gente. A gente também paralisou ele. Quick Attack finalizou ele. Graças a Deus. Ai, Sonic Boom! Meu Deus! A gente vai ter que spamar a Water Pulse. Assurance! Meu Deus! Deu certo, deu certo, deu certo. Tô tranquilo, tô tranquilo. Calma. Vamos pegar uma Potion aqui. Né? Vamos jogar um Paralyze Hill nele. Olha, tem um Rare Candy aqui, inclusive. Vamos pro nível 25. Beleza, beleza. A gente tem o Sail Fossil. Ou então a gente tem o Jaw Fossil. Um fóssil que eu não conheço. São os dois fósseis que eu não conheço, né? Que estavam na última ROM que a gente jogou também, cara. A gente foi de Sail no outro. Vamos tentar ir de Jaw nessa. Não sei se a gente vai jogar essas Hack Rons até a gente descobrir quais Pokémons são esses. Mas digam aí nos comentários pra me ajudar quais que são esses Pokémons, beleza? Cara, eu queria saber o que esse rapaz aqui tá fazendo, mano. Faustão. Bem-vindo, meu amigo. Eu sou o tutor de moves. Eu posso ensinar os seus Pokémons alguns moves bem legais, sem custo nenhum. Que tal? Caraca, velho. Tá, então tem alguns moves aqui que o Frogardier poderia ter aprendido, né? Metrônomo. Caraca, eu acho que é o Metrônomo. Não, eu acho que ele ensina esses moves pra qualquer Pokémons, né? Que interessante, cara. Depois a gente dependendo, a gente volta ali, né? Peguei uma frutinha ali na árvore. Aquela árvore tava estranha, né? Não! Eu usei um repelente sem querer, mano. Que tolice, velho. E, cara, vamos tentar descer aqui. Eu quero muito ver quais Pokémons que tem ali. Naquele matinho da esquerda, né? Antes de entrar aqui em Cerulean. Não quero usar mais repelente. Vamos ver aqui o que que tem, cara. Zorua! Ele é esse Pokémon que a gente, né? Tinha comentado. Eu vou tentar enfraquecer ali um pouquinho. Eu acho que é interessante se a gente capturar um Zorua, mano. A gente tem cinco Pokébolas. Ele quebrou a minha primeira Pokébola. A minha segunda, ele ficou. E agora nós temos um Zorua, meus amigos. Eu sei que muitos gostam de Zoroark, né? É um Pokémon bem interessante. Não sei qual que é o moveset do Zoroark. E eu não sei se esse jogo tem XP Share. Vou ver agora, né? A gente tá bem treinado. Eu acho que a gente vai conseguir derrotar o nosso rival agora, né? E vamos lá. Vamos pra batalha contra o nosso rival. Não vou acelerar as batalhas contra o rival, né? Como a gente sempre costuma fazer. E ele vai ter um Staravia, meu amigo. Nível 18, tá? Tá bem treinado também, velho. A gente tá no nível 25, né? Mas nível 18. Tá bem treinado. Provavelmente a desgraça do Pokémon de grama dele vai dar muito dano na gente. E a gente conseguiu o One Hit KO no Staravia, cara. Ainda bem. 456 de experiência. Foi uma experiência legal. E não dividiu, né? Ele vai jogar com o Killadim agora. Que é a evolução do Pokémon inicial dele ali. Eu vou tentar deixar ele paralisado. Pra gente começar... Nossa, não arrancou nada, meu amigo. E ele usou Leet Seed. Lá vamos nós, mano. Lá vamos nós. Eu acho que vou ter que começar a bater com o Quick Attack, hein, mano? O Waterpulse bate muito também. Não sei, velho. Não é tão efetivo, mas... Às vezes, é... Bateu ali um tanto, né? Ele usou Vine Whip. O Vine Whip dele foi super efetivo na gente. E o Leet Seed ainda, cara. Ah, eu tinha esquecido do Leet Seed. Hum... Eu não sei se a gente vai resistir. Mas um Leet Seed e um Vine Whip. Tem essa, mano. Deixa eu ver se a gente tem algum item que a gente pode usar aqui. Vou tentar usar uma poção no Frogar de E. Só pra ver, né? Mas eu acho que a gente... Eu tenho quase certeza que a gente vai ser derrotado. Por causa desse maldito Killadim. Uma coisa que a gente pode fazer... É testar o Quick Attack pra ver o quanto que vai arrancar da vida do Killadim. Vamos voltar aqui. E Quick Attack. Ih, rapaz. Eu acelerei sem querer. É, o negócio era a gente usar... É... Waterpulse mesmo. Não tem muito o que a gente fazer usando o Zoro. Mas a gente arrancou até um tantinho, né? E vamos tentar acelerar a batalha aqui agora, velho. Vamos tentar... Vai ser um saco. Mas eu acho que se a gente persistir no Waterpulse... A gente pode derrotar o Killadim, beleza? Então vamos tentar aqui. O Waterpulse. Derrotamos o Staravia. Não vamos trocar de Pokémon. Waterpulse. Waterpulse. Ih, ó, 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 ó. Ah, ele tem uma Berry. Waterpulse. Ele tá confuso. Ele usou Lit Seed, maldito. Quick Attack. Não! Ele usou Super Potion. Que mentira, mano. Que mentira, velho. Ele usou Full Heal também. Ele não se bateu com... Nossa, velho. Que desgraçado. Pursuit. Não! Foi tão perto, mano. Foi tão perto. Ele tá cheio de item, velho. Que safado. Ele colocou Super Potion. Ele botou Berry no Pokémon dele. Ele... Eu vou tentar... Potion não vai resolver, cara. Tem que ser Super Potion. Se não for Super Potion, não funciona. Ahn... Vou fazer o seguinte. Ahn... Eu vou tentar dar uma upadinha nos Pokémons aqui no matinho. E daqui a pouco eu tô voltando, beleza? Bom, galera. Não upei direito, não. Pra falar a verdade, eu só upei um nível o Zoroa. Porque eu quero tentar fazer uma coisinha, cara. Eu vou tentar colocar o Frogardinha no início. Mas na segunda batalha, a gente vai... Na batalha contra o Quiladinha, a gente vai colocar o Zoroa na frente, mano. Então, ó. Waterpulse. Derrotamos o Staravia. O nosso Frogardier upou. Ele vai usar o Quiladinha agora. Colocamos o Zoroa. Vamos tentar acertar um Pursuit. Ele usou o Lead Seed. A gente pode ir arrancando ali devagarzinho. É, não foi muito que a gente arrancou, não. Mas... Waterpulse. Meu Deus! Arrancou demais! Tá maluco! Boa! Derrotamos o Quiladinha. Agora é a nossa chance, cara. Pera. Pera. Acho que dá pra gente botar uma poção. Double Team. A maravilha. Ele aumentou a evasiva dele. E conseguimos derrotar, velho. Conseguimos derrotar. Ei, pega leve. Você já ganhou. Sai daqui, mano. Sai daqui. Você é um babaca, mano. Bom, derrotamos o nosso rival. Conseguimos derrotar ele depois de duas derrotas ali. Eu acho que a gente só ganhou porque o Frogardia o pôr ali no meio do caminho, né? E eu tô até começando a fazer essa parte aqui, né? Da ponte. Mas eu tô achando que a gente vai tentar batalhar contra a Misty. Ou a gente deixa pra outro episódio? Ilumise. Vamos tentar levar a Ilumise também? Derrotamos a Ilumise. Nosso Frogardia foi pro nível 27. Vamos continuar com o Waterpulse. Vivilian. Derrotamos. E maravilha, cara. Já derrotamos. E, cara, eu acho que eu vou parar por aqui. Nos próximos episódios a gente tenta derrotar a Misty. A gente passa por toda a ponte e passa pela Misty. Beleza? Se vocês quiserem que a gente continue com essa Hackyron. Lembrando aí, deixem aí na descrição. Na descrição não. Eu que deixo na descrição, né? O link tá aí na descrição pra vocês baixarem esse jogo também, beleza? Ele roda em emulador de Game Boy Advance. Tanto pra Android quanto pra PC. Beleza? E se vocês tiverem algum outro jogo. Alguma Hackyron. Algum qualquer coisa de Pokémon aí. Deixem aí nos comentários pra gente poder trazer aqui no canal. Beleza? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. E divulga pra seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e falou. Transcrição e Legendas por Quintal